A Monara é uma empresa que trabalha com camisetas promocionais. Atendemos agências de propaganda e diversos tipos de clientes. Nosso contato com o cliente é feito principalmente por e-mail. Nós recebemos o material e fazemos a amostra. Todo o processo é feito dentro da nossa empresa, desde o corte, impressão e confecção da camiseta. Hoje, basicamente, nosso processo produtivo é feito através do silkscreen. Um processo ainda artesanal que demanda tempo, espaço e mão de obra. Nosso espaço de silkscreen é de 250 metros quadrados. Nós queremos reduzir esse espaço e otimizar a produção, melhorando também a qualidade. O processo de serigrafia é feito em pressão através de matrizes, por telas. E esse trabalho é um trabalho manual, é um trabalho cansativo. A camiseta é feita num processo individual, estampado uma cor por vez. Para melhorar esse processo produtivo, nós procuramos a sublimação, que é um processo de impressão digital, uma impressão mais limpa e mais rápida. Na sublimação, o processo é bem mais simples. Nós passamos pela impressora e depois para a prensa térmica. Nós adquirimos a impressora F6070 e ela se mostrou um equipamento rápido que superou nossa expectativa. Junto com a tinta e papel Epson, conseguimos melhorar a qualidade do nosso produto. O que me levou a adquirir o equipamento Epson é essa fidelização com os suprimentos Epson. Você adquirindo papel e tintas originais, você tem um acúmulo de pontos. Nós podemos trocar por garantia estendida ou desconto na aquisição de novos equipamentos. A impressora Epson, ela reduziu o nosso tempo de produção, melhorou a qualidade de impressão e atendeu a expectativa do nosso cliente. Com o Silk Screen, nós não conseguimos manter um padrão de impressão da primeira até a última camiseta. Já com a sublimação, a gente conseguiu esse resultado. Eu acredito que com o equipamento Epson, nós vamos conseguir rapidamente mudar todo o nosso processo produtivo. Epson, nós vamos conseguir rapidamente mudar todo o nosso produto.